O X540i recebe o motor de nova geração de seis cilindros em linha turbo de 3,0 litros da BMW. O motor ganha assistência híbrida leve de 48 volts com o motor elétrico produzindo 12 cavalos de potência e 199 Nm de torque. A potência total do sistema é agora de 375 cavalos e 519 Nm. A BMW estima que o X5 2024 pode acelerar a de 0 a 100 km por hora em 5,2 segundos. O X5M60i X-Drive continua a usar um V8 Biturbo de 4,4 litros, mas agora possui um sistema híbrido leve de 48 volts. A potência do motor é de 523 cavalos com 750 Nm de torque. O modelo atinge 100 km por hora em apenas 4,2 segundos. O X5X Drive 50 Plug-in substitui o X-Drive 45 e anterior. A saída total do sistema do motor turbo de seis cilindros em linha de 3,0 litros e elétrico é agora de 483 cavalos e 700 Nm. Seu motor elétrico atualizado produz 194 cavalos e 380 Nm de torque, mas pode oferecer temporariamente 449 Nm de torque. O modelo pode atingir 100 km por hora em 4,6 segundos. A BMW também oferece ao X-Drive 51 bateria com capacidade líquida de 25,7 kWh. Além disso, a unidade agora pode carregar com energia CA de até 7,4 kW. Essa configuração oferece um alcance estimado de 64 km no modo 100% elétrico. Todos os três motores vêm com uma caixa automática de oito velocidades. A transmissão agora conta com bomba de óleo elétrica e amortecedores de torção que tornam as mudanças mais suaves. Há mudanças mais significativas dentro da atualização do novo X5. As telas agora estão em um único visor de vidro curvo, composto por uma tela de informações de 12,3 polegadas e um monitor de instrumentos de 14,9 polegadas na diagonal. Uma barra de luz ambiente com 15 cores selecionáveis adiciona um pouco de iluminação à cabine. Em termos de assistência à condução, o Highway Assistant junta-se ao opcional Pack Drive em Assistance Professional. O sistema permite que os motoristas tirem as mãos do volante em rodovias de acesso limitado a velocidades de até 137 km por hora. O modo Assist Evil no painel de instrumentos mostra os veículos sendo detectados pelas câmeras e sensores nas faixas atuais e adjacentes. O Parking Assistant Professional registra a condução do veículo por até 200 metros e pode reproduzi-los em sentido inverso. Isso significa que o motorista pode movimentar o modelo controlando-o a partir do aplicativo My BMW em um smartphone.